Outro impasse envolvendo as orlas das praias já foi julgado pelos tribunais a existência de quiosques à beira-mar. No litoral norte do Rio Grande do Sul, boa parte das estruturas ocupava o terreno da União. Além de irregulares, eles representam uma agressão ao meio ambiente. Para o turista, uma comodidade. Eu acho muito cômodo. Para nós aqui, principalmente porque eu sou babá delas, para mim é ótimo, porque eu não preciso caminhar até lá o centrinho para comprar alguma coisa para elas. Elas adoram comer um petisco, um refri, uma água. Para mim é muito bom. É um conforto para o veranista. Eu acho que é uma oportunidade das pessoas do local trabalhar. Eu acho que é um conforto para o veranista. Mas muitos desses quiosques estão em áreas que pertencem à União, os chamados terrenos de marinha. No litoral norte do Rio Grande do Sul, há 12 anos, um acordo foi firmado entre municípios da região e órgãos estaduais responsáveis pela preservação ambiental, prevendo a substituição das estruturas fixas por outras móveis. Mas em boa parte das praias gaúchas, a mudança nunca saiu do papel. É o que explica o procurador da República, Felipe da Silva Miller. Nós passamos por décadas de desrespeito completo às questões ambientais do litoral. Isso é uma questão desde a década de 70, 60, enfim, que foram retiradas completas de dunas, seja para a construção de calçadões, de avenidas, ou nesse caso, que são espaços exclusivamente particulares, em que os donos desses estabelecimentos comerciais estão em uma posição muito privilegiada em relação aos outros quiosques. Em Capão da Canoa, a localização de um bar foi questionada pelo Ministério Público. O espaço foi construído sobre uma área de preservação permanente. A denúncia chegou à Justiça Federal, que em primeira instância ordenou o fechamento e a desocupação do imóvel. O procurador explica que fechar o cerco a construções irregulares no litoral do Rio Grande do Sul tem dois objetivos principais. Primeiro, obviamente, é recuperar aquele dano ambiental, né? Terminar o dano ambiental e recuperar a área, porque ela tem um interesse ambiental bem relevante. Em segundo lugar, é uma questão até de divulgação para as pessoas, para verem a importância daquele ambiente ambiental, a relevância daquele espaço, o respeito que se deve ter aquele local. Legenda Adriana Zanotto